Você sonhou com piscina? Aqui em cima, no card deste vídeo, tem uma playlist Sonhos com piscinas. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte Boa tarde, tudo bem? Me ajude, por favor. Eu tenho sonhado várias vezes com piscina e todas as vezes a piscina está sempre com águas limpas. Porém, ao olhar no fundo da piscina, eu percebo que tem sujeira e eu não consigo entrar na piscina. Bom, para o seu astral, para o seu espiritual, para o desdobramento positivo das áreas da sua vida, você precisa fazer uso dos sentimentos e emoções positivas que você consegue. Vamos dizer que a piscina ali, a parte material da piscina, ela representa o seu aparato mental e psicológico. E a água representa sentimentos e emoções. Mas quando você vai desfrutar, você tem problemas ali, porque você percebe que na base da piscina tem sujeira. E daí você acaba não usufruindo disso aí. Isso pode acontecer por preconceito, por crenças limitantes. Outra coisa também. É muito comum aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra, a pessoa começar a entregar a sua confiança num braço religioso, numa vertente espiritual, num pai de santo, num site online, num benzedor, e ela acaba sendo vitimada por forças traiçoeiras, que vão lá no HD mental e mudam a programação da pessoa. A pessoa pensa que está se beneficiando positivamente de algo espiritual, mas na verdade ela está tomando água suja por hipnose. E é algo parecido que acontece com você. Então, mas só você vai conseguir identificar. Mas existe algo que precisa ser eliminado, ou crenças limitantes, ou hábitos. ou preconceitos, porque se você não conseguir fazer uso da piscina, você não consegue pôr as áreas da sua vida para andar positivamente. Todas as religiões, todas as sessões espirituais de todos os naipes, elas sofrem de algo que eu chamo de rede Wi-Fi desprotegida. Você dá Enter aqui e pensa que o seu dinheiro foi para a conta destinada e na verdade foi para um hacker, porque havia ali uma máscara, ou havia ali a fragilidade da rede Wi-Fi, que não era protegida. Isso pode acontecer em qualquer religião. Num benzedor, o site online, a evidência online, Então, só você vai conseguir identificar. No dia que você identificar e conseguir eliminar, então você terá sonhos diferentes. Por enquanto, vão persistir esses sonhos aí, onde a sujeira não deixa você se beneficiar. Por que a água da piscina é limpa? Porque você é uma pessoa voltada para o bem comum, você tem bom coração, você é bem intencionada. Você realmente representa a água limpa. Mas nem tudo ao que está ao nosso redor, no nosso entorno, pode ser comparado à água limpa. E muitas vezes até pelo contrário. 51% de todas as pessoas que você vê no seu entorno não são gente. Um dia elas vão ser. Reencarna, reencarna, reencarna. Até aprender que é preciso ser cristão em primeiro lugar, para ser gente de verdade. E você talvez não tenha se deparado aí, num contexto onde as pessoas venham a condizer com a sua conduta ali, com o que você merece. Daí você não tem ali bons resultados. Existem muitos processos aí que criam um auto-sabotador dentro da psique do humano. Isso pode vir através de historinhas que você ouve, através de filmes que você assiste, através de religiões. Tá? Então, é muito importante que você identifique. Tá? E se você se atrever mais, você acaba se complicando mais ainda. Porque se a sujeira estava no fundo da piscina, então você não pode ali pisar no fundo da piscina, porque daí a sujeira vem tudo para cima. Então, é algo que quanto mais ali você mexer, mais difícil vai ficando. Porque a piscina ali pode ficar suja por completo. Mas isso não está acontecendo no seu sonho por enquanto. A sujeira está lá paradinha. Você está percebendo que existe algo de podre no reino da Dinamarca. Isso é que é importante. Você já está passando a entender que precisa entrar num processo de autoconhecimento, de desenvolvimento interior e de expansão da consciência. E isso é o que é o mais importante de tudo. E é para isso que nós viemos aqui para a terceira dimensão, aqui para o planeta Terra, para agregar informação na consciência que somos, que representamos no cosmos. É por isso que você está vendo essa água limpa aí, mas não pode utilizar ela. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha, no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. O que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, mesmo quando eu não responder a um comentário seu. Porque eu leio a todos os comentários, mas nem sempre consigo responder a todos. Mas mesmo que eu não responda, a cada vez que você consulta o meu canal em busca de informação, você é impactado positivamente. O seu pavilhão mental é iluminado e as coisas negativas começam a se dissolver, elas terão que ir embora. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube compreende o bem para todos e não poderoso só para um ou só para mim. Tão somente por isso, você já sai do meu canal mais empoderado para fazer frente às adversidades que querem impedir você de ser você mesmo aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Obrigado por o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.